Um fato sobrenatural aconteceu na madrugada desta segunda-feira em Tailândia. Uma jovem de 22 anos, que não terá a identidade divulgada, foi resgatada por policiais militares do telhado de uma igreja no município, visivelmente transtornada. Moradores próximo à igreja se assustaram com a situação. Alguns chegaram a dizer que a jovem estava endemoniada por conta dos gestos estranhos e gritos. Mulher lá na cruz, lá em cima, pendurada lá, esse policial lá no telhado da igreja procurando, tentando tirar uma mulher endemoniada lá em cima da cruz da igreja lá. Mas está escuro aqui, não dá de ver. O caso aconteceu por volta da meia-noite e meia desta segunda-feira, na igreja São Francisco Xavier, no bairro Aeroporto. Moradores fizeram vídeo no momento do resgate. A mulher está na estrutura onde fica a cruz e o sino do templo católico. A jovem chegou a enrolar fios elétricos no pescoço, mas foi resgatada pela polícia militar. Já após ser resgatada, novamente transtornada, ela tentou correr, mas escorregou e caiu. Ela foi encaminhada ao Hospital Geral de Tailândia, onde ficou constatado a fratura na bacia após a queda. A mulher passa bem. Hoje pela manhã, em conversa com os policiais que fizeram o resgate, ela contou que não sabe o que ocorreu e que não se lembra de nada. Nós nos deslocamos até o local, acionamos o corpo de bombeiros e, nesse inteirinho, ela envolveu um fio elétrico no pescoço para tentar o enforcamento, o suicídio. E ela estava dependurada na cruz já, desfalecendo. Foi quando o soldado E. Sousa escalou lá a igreja, com muita dificuldade, sem escadas. Ela falava alguma frase que fazia sentido, sargento? Como é que era? Não, não, nenhuma frase que fazia sentido. Ela estava realmente perturbada emocionalmente. E foi que ele subiu, escalou lá o telhado e quando ele a encontrou, ela já estava desacordada e teve alguma dificuldade para desenrolar o fio do pescoço dela. O Cabo Valério subiu para ajudá-lo e eles estavam tentando segurá-la, só que ela, depois que ela levantou, ela ficou totalmente transtornada novamente e conseguiu se desviciliar da mão dos policiais, porque, como lá é perigoso, né, eles estavam segurando só com uma mão para sua segurança e estavam segurando ela com uma outra mão. E ela estava muito descontrolada, ela acabou escorregando da mão deles e escorregou do telhado. Não é do nosso métier, o salvamento, geralmente é para o corpo de bombeiros. Nós temos treinamento de primeiros socorros, mas de outros tipos de eventos, né, isso é tipicamente dos bombeiros. Mas diante da situação? Mas diante da situação nós não poderíamos ficar inertes, né, vendo uma pessoa morrer na nossa frente. A senhora chegou a visitar ela hoje pela manhã, como é que ela está aparentemente dentro do hospital? Sim, hoje ela está bem, ela fez o raio-x e acabou fraturando a bacia, né, ela tem que ser transferida para Belém. Ela nos agradeceu muito, a mãe dela também estava lá. E ela só tem a agradecer mesmo, porque ela falou que não lembra de nada. Foi um momento, sim, psicótico que ela teve. Fala se ela tomou remédio controlado, o que aconteceu. Não, ela não deu detalhes se tomar remédio. Como a sargento falou, a gente recebeu essa informação bem interativa, chegou no local, foi custodado o fato, né, temos a moça lá fora de si, no telhado, até então ela estava só, eu achava que ela ia se jogar lá de cima. E aí, depois que a gente realmente viu que ela estava com fio elétrico no pescoço, foi quando ela já se, eu já, a outra visualização minha foi que ela já estava desacordada. Então, nesse momento foi que eu pensei, né, pensei um pouco rápido e pulei a grande lá da igreja e subi, não sei nem como foi essa minha ação, né, mas eu consegui. O importante era realizar para ela. chegar no momento, tirar o fio do pescoço dela e tirar a situação.